Mini ventilador, parou de funcionar? Então, nós vamos abrir ele pra ver o que que tá acontecendo com ele, tá? No caso esse aqui, ó, ele tem uma bateria aqui, tá? Ele é mini ventilador e ainda tem lanterna, tá gente? Aí aqui vem uma bateria, que no momento não está aqui, tá? E ele devia tá funcionando na tomada, entendeu? Ligou na tomada, o certo é ele funcionar, ele não tem que acender a luz só e não fazer nada não, ele tem que funcionar. O carregador a gente conecta aqui, né? E vamos conectar aqui e ele tinha que ventilar, entendeu? E ele não ventila, ó, tá vendo? Eu posso apertar aqui, aí a lanterna funciona, né? Porque ele ainda é a lanterna e aqui nada, entendeu? Aqui desliga, desliga, tá? Mas não acontece nada. Então, vamos ver o que que tá acontecendo aqui com ele, tá bom? Vamos tirar daqui. Pra abrir o nosso ventilador, a gente vai ter que tirar esses dois parafusos que tem aqui e tem mais dois aqui, tá bom? Já tirei os parafusos, tá? Agora a gente vai desencaixando aqui com cuidado, tá? Ó. Pronto. Abrimos. E agora a gente vai ver o que que tá acontecendo aqui dentro. Olha que diferente, gente. Bem incrível, né? Como é. Vamos ver aqui se tem alguma coisa fora do lugar. Pelo que eu vi aqui, o motor parece estar ruim, tá gente? Gente, por quê? Quando eu conecto aqui, ó. Eu conecto aqui a hélicezinha e aí eu vou apertar aqui pra funcionar, ó. Aí, se eu fizer assim, ó. Tem hora que ele pega no tranco, sabe? Agora nem tá querendo fazer mais. Tinha hora que eu fazia assim com o dedo e pegava, sabe? Mas o problema todo parece estar aqui no motorzinho, tá? Eu acho que esse motor foi embora. Quebrou. Tá ruim. Esse motorzinho, pelo que eu vi aqui atrás, ó. Ele é de 5 volts. Isso aqui é um toca-disco. Não, né? É um CD. É toca-CD, toca-fita, tudo junto. Esses motores aqui, tá vendo? São de 5 volts, ó. 5,9 volts. Aí eu vou tirar ele daqui. Eu vou tentar usar ele ali. Tirei aqui os parafusos que tinha aqui em cima. Aí, consegui tirar essa parte aqui, tá? Vocês que não tem um rádio velho em casa pra tirar, vocês podem estar comprando, tá? Eu vou deixar o link na descrição pra vocês comprarem. É baratinho, não é caro, não. Ó, aqui é a lente, tá? A lente do toca-CD. Ainda tá boa. Eu poderia até guardar, porque tá boazinha. Tudo que vocês quis tragar na casa de vocês, nem tudo, né? Porque senão o zumbi vai virar um estoque de coisa quebrada. Mas algumas coisas, gente. A gente pode tirar os componentes. Aqui já tá solto, ó. Eu vou colocar um pouco mais de solda aqui. Ó, na verdade, nem precisou. Só de encostar aqui, ó. Já tá super molho, ó. Deixa eu ver se eu consigo levantar, ó. Soltou já, viu? Levantei aqui, encostei e soltou. Calma aí. Aqui, gente. Motorzinho. Que bacana, né? Ainda tem mais um aqui. Se eu precisar, ó. Se eu precisar usar, tem mais um aqui, ó. Então, ó. Aqui a voltagem. Calma aí. Deixa eu focar aqui pra vocês verem, ó. 5, é... 5,9 volts, tá? Aqui. A validade é que já passou. Eu acho que tá falando aqui que é 2014. Eu acho, mas nem sei. Eu não sei se isso é código. É um pouquinho diferente, hein? Olha. Esse aqui é um pouquinho maior. O positivo é esse aqui que tem uma bolinha e esse aqui é o lado negativo. Vamos ver se a gente consegue tirar esse aqui. Conseguimos tirar, tá vendo? Vamos ver se o nosso ventilador vai caber aqui. Vamos ver. Uou! Perfeito! Show! Vamos cortar aqui, ó. O fio, tá? Desse aqui. Vamos guardar. Guardar não. Joga fora, né? Porque não vai prestar mais. Agora a gente vai limpar aqui, tá? Aí aqui já tá até especificando que é um fio vermelho e outro fio preto, tá? Super fácil. Vamos lá. Ó. Dobrei aqui a pontinha, tá? A gente pode pôr assim, gente, ó. Que aí a gente apoia melhor aqui, ó. Pra soldar. Vamos passar um pouquinho aqui. Gente, eu sempre falo pra vocês comprarem ferro de soldo e deixarem em casa, gente. Porque é sempre bom, sabe? Ajuda muito, vocês estão vendo, gente? Tô só passando um pouquinho assim pra ficar mais fácil, tá? Qualquer coisinha que solta, a gente mesmo pode consertar. Por exemplo, aqui a gente já ia pegar esse ventilador e ia jogar fora, né? Se a gente não fosse arrumar. Vamos lá, ó. Vermelho no vermelho, né? Vamos ver. Ó. Tá focando aí. Deixa eu ver aqui. Não focou. Pronto. Agora sim. Ó. Vermelho no vermelho. Só encostar assim, tá? Nossa, até que ficou. Mas poderia ter ficado melhor, tá? Vamos aqui. Vamos passar aqui, ó. Vamos lá. Opa. Calma aí. Assim. Tá demorando pra esquentar aqui. Pronto. Agora acho que foi. Esquentou. Foi. Tá vendo? Tá vendo? Não ficou muito bonito, né? Porque a gente não tem experiência. Mas tudo bem. Pelo menos deu pra fazer. Agora vamos colocar aqui, né? Pronto. Ficou assim, tá, gente? Não sei se vocês conseguem ver. Ó. A solda ficou assim. Não ficou uma solda bonita, tá? Porque eu não sei soldar. Mas tudo bem. Vamos colocar aqui o nosso ventilador. Vamos ver. Vamos ver se não vai dar alteração em nada. Ó. O fio não pode ficar assim não, hein, gente? Olha. Calma aí. Deixa eu tirar aqui. Ó. Pronto. Ó. O fio, se ele ficar assim, ele vai bater na hélice aqui, ó. E vai arrancar tudo. Então, calma aí. Vamos tirar aqui, ó. E vamos passar o fio aqui bonitinho. Igual tava antes, tá? Que é pra não ter esse risco. Ó. Pronto. Aí. Tem que ficar assim, tá? Que aí não vai arrebentar o fio. Esse aqui é um pouquinho maior do que o outro, tá? Não é... Esse... O outro era menor. Cabia direitinho. Esse aqui vai ficar um pouco pra frente. Nem sei se a gente vai conseguir fechar. Mas vamos ver se vai tá funcionando. Cadê? Deixa eu ligar aqui, tá, gente? Calma aí. Deixa eu tirar aqui. Vamos ver se vai funcionar, né? Vamos lá. Ó. Vamos conectar aqui. Pronto. Pronto. Tô com mau contato no cabo. Vamos. Ligou, hein, gente? Vamos aqui. Vamos botar aqui, ó. Vamos ver. Calma aí. Ó. Aí, gente. Perfeito, né? Aí. Que beleza. Muito bom. O ventiladorzinho voltou a funcionar, tá, gente? Vamos clicar aqui pra ver se tá tudo funcionando mesmo. Ó. Olha a potência. Tá bem mais forte. Ó. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver. Não. Vocês não vão conseguir ver, não. Não tá balançando, não. Ó. Conseguem ouvir o barulho? Ó. Ó. Agora, a lanterna. Desligou o ventilador pra lanterna. Agora, eu não sei se a gente vai conseguir. Tá funcionando perfeitamente. Vamos tirar aqui. Peraí. Se a gente vai conseguir fechar, né? Uhum. Vamos ver. Eu acho que não vai dar, não, hein, gente? Eu acho que vai ficar pegando aqui na frente a hélice. Eu acho que já tá pegando um pouco aqui na frente. E o medo de ligar e bater. Calma aí. Ó. Quando. Vamos ver. Vai pegar. Eu tenho certeza que vai. Calma aí. Aqui. Ah, tá com mau contato aqui no meu cabo, tá, gente? Vamos lá. Ui. Aí. Tá pegando, tá, gente? Tá pegando aqui no... Na... A hélice no ventilador aqui. Não tá... Não tá deixando fechar, tá? Porque tá muito pra fora. Vamos botar aqui. Ó. Não tava deixando rodar. Mas... Tudo bem. Eu vou deixar do jeito que tá mesmo, tá, gente? Eu já vou tá funcionando. A gente deixa aberto mesmo. Só botar a bateria. Quem quiser colocar a bateria. Porque a gente reaproveitou uma bateria antiga. Porque é diferente uma bateria da outra. Olha o tamanho. Entendeu? É bem diferente, ó. É bem maior. Bem mais pra frente. Tá vendo? Por isso que não tá... Não tá dando, olha. Mas, pelo menos, tá funcionando. Vocês, quando comprarem na... Nesse link que eu vou deixar aí. Vocês veem... Você não vai ser muito grande, tá? Vê a medida direitinho. Fala com o vendedor da medida que vocês querem direitinho, tá? Pra não ter... Pra não ter erro, tá bom? Porque conseguimos consertar, mas compensação não fecha. Mas, pelo menos, nós arrumamos, né? Então, ele vai funcionar assim, sem a gradezinha. Se vocês quiserem cortar essa partezinha aqui de plástico e colar aqui embaixo pra tampar só essa parte, E tira essa parte aqui, entendeu? Ou então... Deixa eu ver. Só se colocar assim... Não, não tem como. Ó, vai encostar. Encosta. Tem jeito não, gente. É isso aí. Pelo menos tá funcionando. Corta essa parte, encaixa ali e deixa sem. Vai ficar sem a hélicezinha, entendeu? Mas é bom que vai fazer até mais vento. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero que vocês deixem um likezinho aí pra mim, porque eu acho que eu mereço, né? E é isso. Me diz aí se vocês conseguiram consertar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um joinha aí pra eu saber que vocês gostaram, tá? E é isso. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!